MÚSICA 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 Bom, eu preciso de uma pessoa que finja ser um fã fake, né? Por favor, faça as honras de vir trair. MÚSICA Em seguida eu preciso de um cara que vai andar e filmar na frente. Pode trair, brother. Caraca, o cara tá aqui atrás. E aí, mano, como é que tá? Ó, Guilherme, você vai ser o cara que vai segurar o cano. Pra gente concluir esse vídeo aí Pra gente fazer realmente dar certo A gente precisa de uma pessoa Que realmente pareça o Whindersson Pelo menos lembre alguns detalhes Mas galera, a gente tava aqui Vendo quem poderia fingir Ser o Whindersson E tipo assim, mano, a única pessoa que viu na minha cabeça É um amigo meu, que é o Cesar Inclusive eu vou deixar o canal dele aqui na descrição Ele vai ajudar a gente a gravar esse vídeo E na verdade assim, ele lembra o Whindersson Porque eu já gravei lá no meu Instagram Algumas vezes ele e as pessoas Tipo, meio que falaram, nossa, tava o Whindersson Então ele lembra o Whindersson Por favor, Whindersson, o fake, entra aí Olá, salve, salve Vem direto do Piauí Você vai ser o Whindersson Dá um pra gente assenta aí pra galera ver o cabelo, tá ligado Cabelo seco, mais seco A transformação A transformação real vem agora, ó Cadê? Botou óculos Nossa, peraí, peraí, peraí Tá faltando uma parada aqui pra parecer 100% Não, a touca e virar de costas Nossa, virar de costas que igualzinho Peraí, tá faltando uma touca, tá ligado Já providencial uma touca e também tá faltando as tatuagens do Whinders, tá ligado? E como é que a gente vai fazer isso? Tem que ser de verdade? Meu amigo, eu já pensei em tudo Tem que ser de verdade Não, pode ser esse pincel aqui, ó Esse pincel aqui, depois que lavar sai, tá ligado? Então, a gente vai fazer na cara dele as tatuagens do Whindersson, tá ligado? A gente vai pegar uma foto aqui do Whindersson e a gente vai tentar simular aí um pouco da tatuagem Pra parecer o mais real possível com o Whindersson, mano, relaxa Ó galera, essas tatuagens aqui que o Whindersson tem no rosto, tá ligado? Tem um aqui em cima, um chapéu, não sei o que é isso Um negócio aqui embaixo escrito E do outro lado do olho Então, a gente vai ter que reproduzir essas tatuagens no nosso Whindersson Face, tá ligado? Relaxa, como eu falei, eu era ruim Era, eu sou mais ruim antes Então, eu acho que vai dar bom Alguém de vocês vai ter que ficar segurando aqui Alguém vai ter que ficar filmando Enquanto eu tento fazer aqui, vambora Tá escrito o que aí? Live, faço live na boia lá, se você não me segue lá na boia já Mano, agora fazer o teste agora Pega o óculos, pega o óculos aí Não, o óculos grande dele Não, agora fala assim E aí, galerinha que assiste o meu canal? E aí, galerinha que assiste o meu canal, tudo bem com você? Mano, tampou essa tatuagem aqui de baixo, tá ligado? Mas deixa, deixa assim Ficou da hora, mano Ficou o cabelo aí pra ver como é que fica aí Pra ver se é melhor solto ou melhor Caraca, você tá tão seca Aí uma cintura de pôr de pôr de tudo Coloca aí, coloca aí Ah não, cobrou a tatuagem aqui Ah, não É Não, não, acho que não Caraca, mano, tá muito igual, velho Tá muito igual, sério Eu acho que esse cabelo ficou da hora, tá ligado? Só a parada que não tem Eu não tenho muito Barbinha aqui Não, mas a gente tá tendo que usar máscara Pronto, nosso Whindersson Fake já tá pronto Já tá preparado Os tatuagens tudo feitos aí É isso, vai ser isso Mano, se der certo, deu Se não der, a gente... Já deu, já deu Vai dar bom E é claro, né Agora a gente já terminou Pingindo, né Botando ali a tatuagem do nosso Whindersson Fake E não pode faltar o quê? Os seguranças que vão estar Fazendo a escolta do Whindersson Fake ali Então a gente chamou aí Cinco seguranças Hoje, vocês vão fazer uma escolta E a gente tá com um cara aqui Que vai fingir ser o Whindersson Moody, tá ligado? Assim, não tá... É Vai pelo menos tentar chegar lá na frente Fica lá na frente Fica lá na frente Fica lá na frente Caraca, mano Não, sério mesmo Não, sério mesmo Agora, agora... Ó, galera Eles vão ser o segurança aí Eles vão estar todo o tempo com ele, né Vai estar um segurança atrás Um na frente Outro atrás Outro na frente E ele vai estar no meio E o Paulinho vai estar, tipo, filmando Andando e tal E a gente vai tentar pegar a reação aí das pessoas Como é que vai ser Mano, eu acho que vai ser muito da hora Mano, vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom também Vambora então A gente vai pro shopping E lá no shopping A gente vai tentar, né Ir nos lugares mais movimentados Pra poder gravar tudo aí Então vambora Esse vídeo vai dar bom Já deixa o seu like aí Se você gostou da ideia Galera, acabamos de chegar aqui no shopping Já tá todo mundo todo segurando isso aqui E, mano Tem até um pessoal que tá ali Não vou mostrar agora que eles estão olhando pra cá E já estão percebendo que tem alguém aqui, tá ligado Tem alguma movimentação estranha A gente colocou a touca aqui no Cesar, tá ligado A gente colocou aqui a touca E aí, mano Eu acho que dá pra enganar Eu acho que dá pra enganar Não tem como falar Então vai pro segurança Olha o Lito fica filmando eles Eu vou pelo lado aí E a gente vai pegar a reação, tá ligado Vamos torcer Você vai dando você em segurança Vai lá, vai dar certo Vai ser louco Vai ser louco Tá ouvindo isso Oh, é isso Ué Ué Calma, calma, tá tudo certo Beleza? Caraca, sou seu fã, mano Tira foto comigo Valeu, mano Se você não Caraca Tira foto comigo Tira foto comigo Tira foto comigo La foto comigo Faz a troca Tira foto comigo Música Eita a cidade bonita, essa Londrina Eita Música 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 Fica à vontade Como que é o seu nome, primeiramente? O Whindersson O que é o nome dele na boca? Calma É isso, meu pai Vamos de novo Olha, eu vou visitar mais vezes Essa cidade de Londrina É, caiu, caiu Caralho, mano, galera, mano Não pensava que isso ia dar certo Tá dando certo, vambora Música 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 Bora? Vamos, vamos Sim, claro Música Obrigado, Deus abençoe. Eu tô olhando muito pra vocês. Obrigado. Vamos lá. Mano, eu não acredito que isso deu certo, galera. Eu não acredito, mano. Agora é o seguinte, a gente vai pra outro shopping pra ver se a gente consegue pegar mais reações aí pra vocês. Vambora, mano. Já deu certo. Mano, a galera é real acredito que é o Willis, mano. Falei, mano. Falei que ia dar certo, velho. Falei, vambora, vambora pro fã. Mas eu sou o Willis, eu não sou a galera. Não. O Willis só tá muito em Paraguai, tio. Tá muito, velho. Tá muito em Paraguai. Ele é uma Londrina. Imagina, mano, o pessoal depois olhar as fotos e ver que não é a mãe. Nossa, e ele tá lá andando em Portugal. Nossa, velho. Vambora. É o Willis ou o Nunes? Ah, é o Willis. É? Ah. É o Willis. É o Willis. Você vai comprar um negócio pra comer? É? É o Whindersson Hople. Ah, então. É um documentário que vamos fazer. É um documentário que vamos fazer. Tá? Quantos mil novas? Vamos lá. Vamos. Salve, salve galera, estou aqui em Londrina, cidade maravilhosa, conhecendo aqui. Vamos, 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 pode tirar sem óculos, vambora, vambora. Bora, bora. Obrigado, vambora, bora, bora. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Mano, graças a Deus deu certo aí, velho. Deu muito bom, Salve. A gente conseguiu fazer esse experimento social aí, mano, e realmente, cara, eu vou falar pra vocês, eu achei que não ia dar certo, mas muita gente, mano, veio tirar foto. Todo mundo. Foi tipo assim, galera, muita reação. Eu vou, eu tô surpreso, cara, eu tô surpreso porque, tipo, eu achei que ia ser uma ou outra, mas, cara, lá no shopping, lá na rua que a gente pegou, cara, chegou uma hora que teve que parar de tirar foto. Pra ir embora porque não tava mais dando. Então, eu fiquei muito feliz que deu certo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo e também comentar o que você achou desse vídeo aí, se você tiver mais ideias pra gente gravar, né? A gente fez o índice aí, mas quem sabe a gente consegue achar outras pessoas pra gravar outros vídeos diferentes. Então é isso. Obrigado por vocês assistiram, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.